Muito bom, estou aqui com o jogo Dois Irmãos E vamos jogar Início O jogo se chama Two Brothers Baixado pelo Game Pass Gratuito Xbox One E Você paga um real do primeiro mês O restante dos mesmos, você paga 29 por mês E tem acesso a dezenas de jogos Onde está a sua vida? Onde está a sua vida? Onde está a sua vida? Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Mãe! Mãe! Sa! Aqui! E? Começou. E? Começou. E? Começou. E? Começou. 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 Tia! Tem atenção! Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não eu vou controlar um primeiro depois o outro Obrigada. Obrigada. Muito bom. Ei! Noia! Uma outra parte da cidade. Muito obrigado. Muito bom. Tia! Vamos lá. 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 Vamos lá.